Meu nome é Sandra, eu sou professora de informática educativa na Rede Municipal de Ensino. Estou participando deste evento e estou gostando muito, principalmente das oficinas. Eu acabei de sair de uma oficina de escola interativa, achei muito interessante. Mas até agora, o que eu mais gostei foi de astronomia. Ela dá uma base muito grande para que a gente possa estar trabalhando com os alunos. Esse tema tão interessante e para ele, para os alunos tão desconhecidos. Os alunos, creio que vão gostar muito de estar vendo pela internet, via e-mail, via internet, os trabalhos que a gente pode estar realizando sobre astronomia. O evento está maravilhoso e os organizadores estão de parabéns.